. 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 Aqui vamos soltar esse golpe e rompe almas Dor doado, agora a gente joga de lacerar One taps Vamos finalizar agora Sério? Só porque eu não posso fazer nada? Tá bom Silêncio 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 Acho que eu vou desativar o bagulho, a menos que alguém faça alguma coisa muito errada eu vou desativar No movimento Não tem nada Eu vou desativar O que foi? Olha só É isso 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 Não! Muito perto... Muito perto... Eu não posso até acertar o meu respirar Eu tenho que continuar Então manda esse aqui O cara é foda simplesmente Escreve de tudo Balo Macrifico 100 metros a velocidade de movimento Para causar mais 5 de dano com sua arma que o pacorpo No seu turno, pode ser Não voa para lugar nenhum agora mesmo Bom Um golpe frenético em você Cadê o silencio O cara realmente gosta do silencio né Tem que admirar um cara desse Não Você vai lá no zumbi? Não Vamos Vamos Boa 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 Achei real aquele zumbi a levantar ali Não Deve ter deseado viver em momentos mais interessantes Massa infernal 16 mais 2 Mais 3 danos de veneno Vamos lá, vamos tentar de novo Vamos lá Muito estranho esse Sumar ainda Olha lá Olha lá A mesma coisa que apareceu da outra vez Que inferno de lugar é esse? O 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 Qual bicho que eu tenho que andar mais? Eu vou precisar correr muito velho O 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 Onde é isso? Tá, dá pra salvar ela então Nem tudo está perdido, amigos O 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 Parece as profundezas para mim O 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 Se eu jogar todas as magias possíveis em cima dele Deixa eu analisar aqui Somente um ataque com pelo menos 15 de dano Pode ferir esse VG de Aço Entendi Aqui está um convocar relâmpago Aqui está o 40 Mas não ajuda muita coisa não Enquanto chegar no estado defensivo o VG de Aço se torna indurecido Pode usar em reparo de matriz, mísseis de fogo infernal e protocolo de repulsão Esse é tanque Nossa Tostou meu zumbi Não vai rolar dano com isso aqui não Seja lá o que estava acontecendo eu cancelei Ah eu quero cancelar o meu carro relâmpago Vamos ver Impossível chegar no destino mancando Então toma ai Dando perfurante na sua cabeça Às vezes o único caminho para fora É através Deixe-me pensar Ele é resistente a qualquer dano físico que eu dei nele Segura aqui para a emergência Isso é considerado um objeto? Construto É só um objeto que dá crítico É só um objeto que dá crítico Dá uma pancada nele, foda-se Você não é tão bom assim criatura Você não é tão bom assim criatura Vamos colocar o relâmpago de novo Vamos colocar o relâmpago de novo Se está funcionando continua né Eu tenho que continuar indo Eu tenho que continuar indo Crítico na sua cara Golpe extra Coloca o espírito da Enel Não adianta porque os bichos eles são energizados por cérebro né Por energia elétrica né Aí não vai ajudar muita coisa Desarmar ele não vai rolar né E derrubar ele também não Tá bom Tá bom Se prendeu de novo Caraca mas nem canalizou nada agora Ele só jogou a skill Que isso Cancelou de novo o relâmpago Desliga essa porra aí mano O problema vai ser se ele explodir igual os outros vigílias Aí teremos um problema né Siga o relâmpago Oh 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 Estava respirando Mesmo tudo Talvez tenha perdido um turno velho Nesse turno eu curei a Karlak e joguei santuário na Lazel Nós estamos de volta Repita comigo Shazam! Esse bicho ganha maior vida do nada O bicho morreu mas está em pé ainda Que isso cara Hora de virar animal Resumindo em 10 Segura minha querida Só para garantir né Vamos virar o bode Hora de virar Luego Pupupu Sem descanso Minhas ferramentas precisam de... Pior que eu não tenho mais nada apesar de cura com você, Lazer Máctiva Nada mais importante não é fácil Eu vou subir Da pra vir ver Vamos lá. E o que mais posso fazer para ajudar? Vamos lá. 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 Perdeu que eu matei o bicho. E aí subimos de level. Sobrevida. Sobrevida é bom. E aí, você... Aumentar sua força E um braão pra fechar Hummm Ao fazer ataques armados corpo a corpo Você rola seu dado de dano duas vezes E usa o resultado mais alto A vantagem de ter esta resistência é para manter a concentração em uma magia Tá bom Eu tenho muita concentração Não vai deixar eu descansar rápido agora Fechamento de boca matei o bicho e ele está aqui ainda em pé Aí não consigo lutear ele por algum motivo Gontmael Auxingir pode infligir o raio traçante no alco Caralho, isso é muito forte Eu não sou o cara do arco né Mas Dadas as circunstâncias agora eu sou Agora eu tenho minha massa que dá luz e o arco que causa luz A neurótica Eu posso ouvir o seu som Famílio Mas doloroso Eu ajudarei a desigir os estilos A noite e dia O primeiro protótipo de bipedal É engraçado O primeiro protótipo de bipedal Eu vou trazer não só o arco de estilos Mas o mesmo O primeiro protótipo de bipedal Este lugar vai ter fogo e fogo quando eu estou terminando Você está pronto meu amigo? Calma aí amigo, deixa eu só checar um negócio Be swift Porque eu acho que... Tinha um negócio pelu-te aqui atrás, não tinha? O que está dentro? É hora, deixe-me... Gond, deixe seu chão ser minha coragem Seu chão, meu coração Olha o lag da explosão, que nem aconteceu ainda Explosão é meio merda, né? We're alive Blessed Gond And the foundry crumbles behind us The sound is as sweet as a well-oiled cog Yet we paid the price in blood So few of us remain Gond's name will soon fade into the annals of history I must leave now And gather those of us still standing Look after this city, my friend I pray it treats you better than it did us Nice Gostei todas as minhas magias aqui Cada slot possível que eu tinha Cadê o Iu? First you cleave my heart in twain Now you shatter it to pieces My son, a monster Twisted beyond recognition To think my blood flows through those veins Is this my fate? To be freed from Gortash's hell Only to be trapped in yours? It isn't what you think It never was You turned your back on me On your city To chase the she-devil and her power She stinks up the place even now It is exactly what I think Chama-a-parasita, conectar pai e filho O Raven-guarde, você deve saber a verdade É bom, né? O Raven-guarde, Tadpole, clenche As suas memórias e wills flutem into ele Minhas mentiras, runes Estou na sua mente The Grand Duke sees Mizora And her infernal sisters He sees the agony in wills face As an impossible choice is set before him No My son The past becomes present And wills thoughts are laid bare Raven-guarde sees will partnering with Mizora To defeat Tiamat's cultists Before they could lay siege to Baldur's Gate And he sees everything beyond The nautiloid journey The perilous path to moonrise The astral prism And the Emperor within Well Everything I did I did for Baldur's Gate I did for you Ah, essa é a verdade O Raven-guarde wills Sempre foi um fiel defensor de Baldur's Gate Meu son Você solda sua alma para salvar Baldur's Gate E eu o saquei por isso Você se deu para o fogo eterno do inferno Para que eu possa ir livre Por os deuses Can you Ever forgive me? There's nothing to forgive You wanted to protect the city I only ever wanted the same You are a better man than most And a better son than I deserve I'll yet make amends, but My duty is first and foremost To the city and its people There's something I must ask of you All right Before I was captured I was on a mission Returning from Eltarell I discovered the plans of the absolutists I immediately realized The city couldn't defend itself Against such an army I didn't despair Because the city Has a secret guardian A worm That sleeps beneath He can be called upon In times of great need This Is such a time You've been trained In the ways of the great champions I've never been able to be one of them The worm will answer your call You must seek him out This is the story Not that shit that they did with Dragon Age I don't even know I didn't know the story But the dialogue that I heard I was very bad But it was a promotion I got to play I got Dragon Age Just to see what it is If this game didn't fall I was able to get out of the steam Let's see Why did they do Why did they do Why did they do Why did they do That tree They did Why did they do I don't want to Why did they do Why did they do Why did they do Once There's only one The 백신 A dragon Yes He sleeps beneath us Even now Eu também vim se mexer naquela árvore ali, mano. Não tô louco, não. Mas apenas uma vez. Desde então, a cidade tem enfrentado várias ferramentas, mas sempre tivemos. Nunca houve uma necessidade de chamar o Wyrm. Até agora, o absoluto é a maior ferramenta que o Boulders-Gate nunca enfrentou. O Wyrm deve ser despertado, e a tarefa cai para você. Você, pegue isso. A legenda de Ansar. Uma época antiga épica, mal lembrada, desmissada como uma história pura. Deixe-o sete o caminho antes de você. Sua fé em Wyrm é justificada. Vamos procurar outro cara que pedir ajuda dele. Muito bom, velho. Olha... Muito bom. Eu acho legal você poder progredir na história dos companheiros sem ele estar no seu grupo. Bem pensado. Esta porra, derrubaram tudo aqui. Alguém chutou uma panela aqui, vocês ouviram? Não foi aqui em casa, não. Foi no jogo. Mas tem lugar que eu queria vir aqui, olha... Bem ali. Vamos ver o que aquela... A Cimar foi aprontar lá. Panelaço. Mas como é que a gente chega com aquela mina lá, velho? Sem ter que brigar com todo mundo no caminho. É, não tem como fugir desse negócio, né? Já veio até a guarda. Se eu jogar isso aqui eu vou matar um monte de inocente. Parabéns. Ah! Lide com isso Esse arco é muito top Não sei se a galera viu se meter aqui, mas não tem nada a ver com eles O que é isso? Melioque deixou cair um cano barulhento pra um caralho que vale 7 reais de ouro Mano, rolou um panelaço dentro ali Por um momento eu achei que foi o dano da espada da laser Não me pergunte porque Puta que pariu Estamos sendo humilhados aqui, guerreiro nível 12 Os guardas tacaram do nada Foi defender o clank ali Isso vai sentir bem Ui Vai dormir vai Cara, acabei de sair do acampamento e eu estou todo fodido de novo Calma ai mestre, assim não da mano Vai dormir A victoria vai esperar A victoria vai esperar Bury this a f***ing casual Agora este é o meu lugar feliz Vem O Brown vai morrer aqui Eu sou a Fúria, eu sou a morte Muito bom errar o cara que está no chão Eu sou a Fúria Eu tenho uma longa rua em frente A mina está me poção gemendo Deixa eu ver Que delicia Eu preciso chegar no segundo andar Mas é impossível no momento Aqui, em dadas as condições Ou não Ih cara, falhou Eu estou desculpa Mas você foi abandonada por estas primeiras Por causa da violência habitual Márcia na minha frente A menos que você também queira ser contumazemente assassinada Eu não estou vivo E não posso ser morto Unlike a sua inforcionada Seja bem E obrigado por comprar Sorcero Sondries Sorcero Sondries Eu gostaria de te lembrar Que interferir com os personagens Enchanted Ou outras É uma canção É uma canção É uma canção Eu não ligo Onde eu estou, velho? É uma canção Não entendi nada A última vez que eu subi lá Eu subi pelo portal azul Não sei se é o mesmo Vamos descobrir Provavelmente a gente vai ter que lutar contra o anjo Porque, né Ela se julgou aqui sozinha Vai ser controlada E já viu, né Butra O que temos aqui? Uma gente nova Hidando embora O mundo infelizante What are you so scared of, Magus? Not the Nightsong, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued. My God. The Nightsong is a person. At last. There you are, my dear. You will address me with due deference. I am Dame Aelin. And you are a wealth without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. I asked our mutual friend here to make an introduction that I might get to meet the famed daughter of Seluna. Forgive me for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do? Eu vim prazer ter você, Lou Rakan. My steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Magus. Why I should not strike you down where you stand. Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother, Seluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for a hundred years. You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. Hmm. No problem. I have an arsenal of implements capable of convincing you to see reason. Ahm. Acabou pra você, Magus. Você não é capaz de superar. A pity you didn't prove a more reliable ally. Você poderia ter conseguido os recompensos de minha boa favora. Eu esperava que você mantenha uma mente aberta. Mas parece que você está decidido para fazer isso tão difícil como possível. Mestre, deixe-nos mostrar esses amateurs o preço que eles pagam por desafiando reales. Eu tenho grandes planos para você, Dame Aelin. And if you will not go quietly, then you'll go kicking and screaming. Magicians and their plans for Dame Aelin. Predictable. Sadistic. Flaccid. Mamadons! Imperatum! Que bonito o mermidão de arma. Que da hora. Na verdade, todos os mermidões estão muito bonitos. Eu chutava aqui. Como é que eu fui para o atalho lá atrás? Já está morrendo, já. A mina chega cheia de diálogo. Tomou um tapa. Está com a metade da vida. É brincadeira um negócio desse. O que é isso? Ele contra-atacou, imagina? Não sei. Não entendi. Ah, beleza. Foi um crítico, mas... A mina não tanca nada. O mago tem mais vida que ela. E o cara quer ser imortal. Graças a ela, tipo. E o cara quer ser imortal. Oxi. Ele avôa. Caralho, o cara matou a umbral na caruda. Até agora eu só tomei de graça aqui. Em teoria, se ele está comandando os elementares, se eu matar ele, acaba tudo. O que tal você ficar sem cajado? Mano, que magia é essa, velho? O cara contra-ataca tudo, velho. O que é isso, cara? Caralho, parceiro. O que faz ele contra-ataca desse jeito, velho? Cada mermidão vivo, ele dá um dano de acordo com o elemental. Tá, essa aqui não tinha como saber, meu não. Difícil, hein? Não vi que era de ar, achei que era de terra. Não vi que era de ar. O cara é foda a patrôa. O cara é foda a patrôa. Foda a patrôa. Foda a patrôa. Minha filha, faz seu nome aí. Esse aqui é o de terra, né? Terra não vai tomar muito dano de choque. Muito menos de tapa, já que eu errei. Está acabando as peripécias dele. Quando eu ir... Quero ter um contra-ataque. Quero ter um contra-ataque. Quero ter um contra-ataque. O cara matou ela. Top 10 NPCs aí. Vai. Aplausos. Quero ter. A CIDADE NO BRASIL A gente passa em todos os testes Também passa em um entrare Duma rua espelhada Comenta o CA Duma rua espelhada A CIDADE NO BRASIL O CA Tchau, tchau. Ué, esse bicho não era criação suma? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, ela volta ou volta? Ok, tudo certo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mina mandou o baile do maluco, velho. A mina mandou o baile do maluco, velho. Que isso, velho. Muito pica, velho. Você perdeu o que a gente viu aqui tirar satisfação com aquele mago lá. nele O que mais posso ir? Ah, restou no céu Agora, avançando Ok, meu senhor, está tudo bem aí O fã do fogo é morto Mas quando eu olho no seu corpo Eu sinto Sabe Mas o arco nas minhas costas é maior que eu Que tipo de tristeza é essa? Ih, eu conheço esse símbolo aqui Dark Brother Hood Esse texto é vagamente familiar Tente lembrar da sua origem histórica Toma aí de prima Falaram assim assim, cara? Eu soube que eu soube assim Falaram assim Swifters, my feet, can carry me Chega E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega a voz do maluco, fio. Eu não ligo para o que você procura, chega para o lado. Pior que é a única resposta que eu poderia dar, porque eu não estou nem aí para esse culto de Baal, mano. Mas é que você assistiu a série Primal? Eu comecei, mas não terminei, mano. Acho que eu assisti até o episódio 5, se eu não me engano. Eu comecei a 50 pedras de arcana, assisti só o primeiro por enquanto. Vai lá, Nelly, bom descanso. Fala pela presença aí. Daqui a pouco eu também estou indo, velho. Minha meta hoje era só destruir os guardas lá. Ô, João, você aqui já zera o jogo 57 vezes, falta muito para zerar o jogo? Não falta não, né? Eu não vou dar. Eu preciso encontrar um caminho para a frente. Eu preciso encontrar um caminho para a frente. Eu preciso encontrar um caminho para a frente. Daíma do necrotco Acción Surge Meu caminho é verdade Caralho que tapa doído da porra Caralho que isso velho Eu estou morrendo de novo Caralho 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 E aí Caramba Onde eu vou de aqui? Isso aqui é só recepção Olha isso Eu vou ascender Normalmente tem que lutar porque os caras são servidores de baal, eu não vou lutar com eles Vamos lá, eu não posso ficar idle Eu encontrei minha lore Ah, vai tomando Ai é foda né Não vai ter muito tempo assim Não! Vem! Não! Muito bom Muito bom Deixa eu ver Deixa eu ver Armadura do guarda negro Todo dano recebido é reduzido em 1 Minha já faz isso Desvantagem de teste de resistência e de sabedoria Desvantagem de teste de redução Eu acho que é melhor que o que eu estou usando mesmo Tá na hora de mudar de armadura também né Seus inimigos tem desvantagem de teste de resistência para resistir suas magias ou ações em causa do abencontamento Hum Vem! Não! Tem uma luva também, não tem que pegar uma luva Ainda estou com sobrepeso Não é melhor do que nada Não é, Mishai O que é o charme? É o sangue 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 A luta ai na frente é difícil? Rapaz, você me respeite que você é um clérigo de moradinha Um dia vai encontrar um descanso Também é o que ele leva a 16? Você olhe para o progeny do murder Childe Seu zélico mais mal confiável Seu pergunte Seu pergunte Prodigal serventos Todos os servidores Todos os servidores Todos os servidores Eternamente Este homem é conhecido para todos os balderais E sua presença Sparrem o sangue No pit do seu sangue Antes de você É Saravoc Arnchev A barlist que quase trouxe Bouldersgate A Ruin A century ago Davila Foi certo Não apenas um imitador Não apenas um imitador Não apenas um imitador A Saravoc Ele próprio Esta é a Corte Do tribunal Dread Dread Tribunal Eu Am Custodian Pega a voz Aqui Vão 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 Agulle Vão 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 Lila Compreensível Cala a boca Dev answered 2 Entendi Atari decide Emona é veneno, bom saber Todo RPG de mesa podia dar isso ai para os players, o que? A chave resistência e fraqueza do caralho É meio complicado se fazer isso jogando RPG de mesa É mais legal você descobrindo que vai dar roleplay na verdade, eu prefiro pelo menos É mais legal, eu prefiro É mais legal, eu prefiro É mais legal 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 Que isso cara? Espada wi-fi do cara mano Ficou É mais legal É mais legal Eu estou dando para que eu opinto É mais legal Que isso cara mesmo É bem legal É mais legal É melhor Que isso paciente É melhor Ele ainda absorve esse risco que você mata, ok Mas no RPG mesmo que eu estou montando lá do Ragnarok Online Tem uma skill de bruxa e sábio que faz isso aqui que você está querendo, João Chama-se sentido sobrenatural, tem visibilidade de todas as resistências, fraquezas, todos os bagulhos do bicho Mas eu estou montando o livro de regra ainda, está com 70 páginas já e vai faltar muita coisa Vai ficar legal Ah, eu não tenho conhecimento dessa parte aí Opa, perdeu a celeridade Eu quero esse pixel aqui no meio Gente, o pai tanca, mano, manda em mim Vem comigo, vem contigo Eu quero Não estou mandando de nada Deixa eu ver uma coisa aqui Sai dele está 28 Os ataques dele curam a vida dele, puta que pariu O que é, bro? O que é, bro? Não estou conseguindo dar dano no amigão aqui Não estou conseguindo dar dano no amigão aqui 4 ataques Legado do Portador da Morte Deixa eu ler isso aqui primeiro Que pode ser preocupante Capaz de usar o rompante do Portador da Morte Até o fim do seu próximo turno Não sei o que isso Vou tentar desarmar ele De novo De novo Restência lendária salvo ele Não sei o momento Não sei o momento A gente está brabo aqui viu Todo mundo cercando ai, não consegui fazer nada Livro de extra de repetimento tem de tudo né, você vai achar qualquer coisa procurar Pode ter certeza Porra O que aconteceu? O que aconteceu? Nada de alguém cura e não sei o que aconteceu Enfim né O bicho é forte pra caralho mano Ah é? Bem legal disso ai Olha 5% de chance Mor 영상 Veja E ainda agreed Quero ver gonna Como vai dar dano, vai? Tô querendo roubar esse corno Eu quero muito me matar Provavelmente é isso ai né, o cara enche a vida inteira em um turno batendo na gente Bem, tanto para a paz E aí E aí E aí E aí Se eu for pra me curar, vamos embora Desculpa ai zumbi mas aqui Olha que o pixel que eu tenho pra acertar ele Caraca, você é horrível Você não é tão bom assim Nessa fase que não adianta nada Olha, falando pela lore faz sentido Ele tá me focando porque eu sou uma divindade oposta da dele Baal acho que é caótico e mal A minha é leal e bom Faz todo sentido Você não é tão bom assim meu cara É um fracassado Muito fracassado Vamos curar de novo Fudeu Ele não tirou nada nesse turn Tá bom, pelo menos deve estar crítico aí Dois, perfeito Morreu com um shield bash Muita vergonha O cara morreu com um shield bash Dá licença que eu vou andar com o meu trofeão na rua Cadê? Você recebe a visão no escuro, alcance de 3 metros Caso já tenha visão no escuro, seu alcance vai para 15 Não é necessário para causar um acerto crítico durante um ataque reduzido nenhum Pior que eu já tenho um elmo em É, eu não tomo acerto crítico Não, então Vou passar pra Nossa, eu vou usar isso aqui, Carla Aí, braba Esse aqui é o chefe final do barulho grito Não, não joguei os dois Ah, não joguei os dois Bom, então no final do dois você perde, né? Se ele está vivo Meu Deus, a Valera foi capturada, amigos A situação acaba de ficar séria agora De alguma forma, a saravó que retornou, faz sentido Oi! Cidadão! Cidadão! Obrigado por Deus que você está aqui Minhas rincos estão começando a chavar Como que fazes? Como que fazes? Como você vai parar aqui? 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 Minhas rincos sequeciam mais rápido do que a ropa de bróthel Bráuse de bróthel Paralysada Minha visão foi branca Quando eu me acordou Eu estava em chaves Enquanto, um terrível ordeal. Um que merece de uma bebida. Eu lhe pedi um bom dia, mas isso foi muito louco todo o mundo. Eu concordo com certeza. Mas você... Bem... Você trouxe esses reprobadores um verdadeiro vermelho. Você claramente tem o que eu não tenho. Coragem. Insight. Heroismo. A cidade precisa de você. Eu ouviu esses pães falando. Tem um templo de baal dentro da cidade que o culto está usando. Um século passado, foi destruído por um grupo de fãs heróis. Vamos esperar que a história se repetirá, hein? Esse lugar é fã. Eu vou sair daqui. O que é de uso? O que é de luz? A parte de onde. O que é de luz? A parte de onde. O que é de luz? A parte de onde. A parte de onde.